Música Olá, sejam bem-vindos a mais um Telejornal Erja Online. Eu sou o Guilherme de Alencar. Eu sou a Bárbara Frey, mas se você tiver algum elogio, crítico ou sugestão de pauta, é só mandar um e-mail pra gente, tv.erja.hotmail.com Bom, e como nós já informamos aqui no TJ, semana passada a Operação Lei Seca voltou a operar de forma efetiva no Rio de Janeiro. Desde a última quinta, o governo do estado do Rio e a polícia militar vistoriaram mais de 620 veículos. Cerca de 500 motoristas tiveram que fazer o teste do etilômetro, o popular bafômetro. Mas segundo a polícia militar, os 67 motoristas que tiveram a carteira apreendida não passaram pelo teste. Bom, isso mostra que apesar da nova estratégia do estado de conscientizar os motoristas através dos depoimentos de cadeirantes que já sofreram com a violência no trânsito, ainda há muita gente irresponsável nas ruas. Bom, mudando agora de assunto, o FIES prorroga até o dia 24 de abril, prazo para o bolsista do ProUni se inscrever. Confira mais com Camila Walter ali no computador. Olá, Guilherme. Olá, Bárbara. Bom, o FIES é o Fundo de Financiamento Estudantil e serve para aqueles alunos que possuem bolsas parciais do ProUni, o programa Universidade para Todos. Então, esses estudantes têm até o dia 24 de abril pra se inscreverem no FIES, pra conseguir financiamento, pra pagar a outra parte da mensalidade da universidade. Já a data para formalizar o contrato de financiamento na Caixa Econômica Federal fica alterada para o dia 30 de abril. Pra efetuar a inscrição, o bolsista deve preencher uma ficha disponível no site da Caixa. Depois de preenchido o documento, o aluno deve imprimi-lo em duas vias e entregá-lo na instituição de ensino. De acordo com o Ministério da Educação, é necessário estar matriculado em uma instituição de ensino superior privada que tenha aderido ao FIES em 2009 e ser bolsista parcial do ProUni. É com vocês. Obrigado, Camila. E na manhã desta segunda-feira, os moradores da Lagoa de Copacabana, bairros da Zona Sul da cidade, viveram momentos de tensão. Houve intensa troca de tiros entre bandidos e policiais. Segundo informações da PM, na noite de sábado, traficantes da mocinha teriam invadido a ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, com o objetivo de controlar os pontos de venda de drogas. A polícia diz que há traficantes escondidos na mata, localizada na Fonte da Saudade, no Alagoa, que dá acesso à ladeira dos Tabajaras. A entrada da ladeira está ocupada por policiais que tentam pôr em ordem e prender os sujeitos. A troca de tiros entre traficantes foi com armas pesadas, e moradores dizem ter ouvido barulhos de tiro e granadas durante a madrugada. Bom, e para você não se perder em meio a algumas datas importantes e eventos, confira agora o Agenda UERJ da semana. No dia 25, a Associação Nacional de Biossegurança, ANBio, comemora os seus 10 anos de existência, com a Mesa Redonda Biossegurança, passado, presente e perspectivas futuras, e o lançamento do selo comemorativo da data. O evento acontece na Capela Ecumênica da UERJ, das 15 às 18 horas. Do dia 25 a 30 de março, os estudantes da UERJ deverão se inscrever nas disciplinas. A inscrição pode ser realizada na Secretaria do Curso ou através do aluno online. Já no dia 26, o Núcleo de Educação Inclusiva realiza às 14 horas o Fórum de Educação Inclusiva, do Dia Internacional da Síndrome de Down. O encontro será na RAVE 122. Mais informações pelo site www.forimp.kit.net ou pelos telefones 2587-7864, ramal 225 e 9997-8394. No dia 27 de março, a Coordenadoria de Artes e Oficina de Criação, o Arte UERJ, realiza às 10 horas no Teatro Noel Rosa, aula aberta com Bia Bedrã, cantando e contando histórias. Com a entrada franca, haverá 100 lugares para o público em geral, com senhas a partir das 9h30 e 150 para escolas da rede pública de ensino. Reservas pelo telefone 2587-7606, ramal 7925. E desde a meia-noite do último domingo, funcionários da Reduc, Refinaria Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, estão em greve. Dentre suas reivindicações, as principais são o aumento de salário e uma nova divisão na participação de lucros e resultados da empresa. Segundo representantes do sindicato dos operários da refinaria, com a paralisação não houve rendição de um turno após a meia-noite. Os ônibus que deveriam transportar os funcionários chegaram e saíram vazios. A Petrobras informou que vai divulgar ainda nesta segunda-feira uma nota sobre a greve. Fica por aqui mais uma edição do Telejornal UERJ Online. Não deixe de acessar o nosso blog, blog da tvuerj.blogspot.com. Até a próxima conexão. Até lá.